Olá, heróis e heroína, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishon. Hoje, como é domingo, a gente vai seguir com os nossos avanços de Boku no Hero Academia. Dessa vez, iremos ver o que vai rolar no episódio 15 da quarta temporada. Um episódio que vai seguir depois de um dos acontecimentos mais tristes de toda a animação. E eu te conto muito com o apoio de todo mundo pra deixar o gostei e o likezão aí embaixo e pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como vimos no episódio 14, tivemos o grande desfecho depois da grande batalha contra Overhaul. A gente viu várias pessoas ali feridas e também entre eles estava um grande herói, Naitai. Ele que esculpiu o Mirutogata como é hoje, que o transformou em um dos maiores heróis de todos os tempos. Que o transformou em um herói de verdade e o ensinou tudo o que sabia. Hoje estava no pior dia de toda a sua vida, afinal pra ele, aquele seria o último. E a gente viu que naquele dia, até mesmo o Maichi, que não falava com ele há muito tempo, estava ali. Todos queriam estar ao lado de ser Naitai e passar seus últimos momentos ao lado dele. Só que mesmo assim, com tudo aquilo, Naitai ainda estava muito feliz. Ele estava contente ainda. Isso porque ele tinha visto o Midori mudando o futuro e ele tinha uma certa esperança, ele não se importava consigo mesmo, ele nem mesmo queria lutar contra o seu destino. Tudo que ele queria era dizer que agora ele sabe que o destino pode ser sim mutável, que alguém pode alterar o destino. E ele sabe que a sua previsão não é 100% certeira, ou seja, o Maichi poderia ser salvo sim. Até mesmo agora, neste último instante, Sir Naitai pensava mais no Maichi do que nele mesmo. Ele não se importava com o destino que ele teria, mas sim com o destino do herói que ele mais admirou. E a gente viu também que neste momento aparentemente ninguém havia avisado o Mirio sobre tudo o que estava acontecendo ali. E obviamente o garoto quando ficou sabendo, afinal ele viu o Sir Naitai se ferindo, ele correu imediatamente, ele passou por cima de todo mundo ali. Ele foi correndo ver seu mestre, e foi ali, naquele instante, falando com o Naitai, que a gente viu o Mirio chorando pela primeira vez. O garoto estava extremamente triste, e ainda ficou mais triste quando o Naitai ainda tentou se desculpar. Obviamente Mirio não queria desculpas, afinal ele agradece muito o Naitai por tudo que fez por ele. Para Mirio o treinamento não havia sido exagerado ou pesado, ele sabia desde o início quanto o Sir Naitai se importava com ele. E ele também se importava muito com o seu sensei. Obviamente não estava sendo fácil para nenhum dos dois. Mas Naitai ficou bem feliz por poder ver Mirio. Por ver Mirio a última vez antes de partir. Neste momento então, obviamente, o Mirio Itogata entrou em um estado de choque. Ele estava completamente triste. E então, depois disso, algum tempo se passa, a gente vai para a manhã seguinte. Ali a gente descobre que Midori e os outros heróis estavam prestes a ficar sabendo o que aconteceu com o Kaichisaki. O incidente que houve com a transferência daqueles criminosos, os ataques vindo da Liga dos Filões. Também ficaram sabendo que a parte das evidências foram perdidas. Ou seja, a Liga dos Filões havia roubado parte da carga que estava sendo protegida ali. As munições de Kaichisaki. E a gente via próximo ao Professor Aizawa e a Recovery Guild, Midori ficando em estado de choque. Ele ficou completamente assustado ao ver que Kaichisaki havia sido pego pelo Shigaraki. E então ele já pensa no pior. Mas então Aizawa tenta o acalmar dizendo que não, ele não precisa se sentir culpado ou algo assim. Não é responsabilidade dele. O que aconteceu com aqueles vilões não eram para afetar o herói. Depois então ele segue dizendo que por hora os estudantes irão retornar para a escola, exceto Togata ou Mirio. Isso porque os médicos tem que ficar de olho nele por um tempo. Todos os outros foram curados e já estão se recuperando. Por este motivo eles já podem chegar lá em breve. Neste momento então, ouvindo tudo isso, Midori começa a se preocupar com as outras pessoas, com seus novos companheiros. Ele começa a dizer que ele queria muito ficar ali até ele ver a Eri, até ele acordar. Mas então Aizawa diz que não. O Midori ficar ali não ia mudar nem um pouco a situação. Eles tinham que deixar tudo isso nas mãos capazes dos doutores que trabalhavam ali. Depois disso então Midori decide que ele tinha que cumprimentar o seu senpai. E ele então deixa as coisas dele por ali pedindo para o Aizawa e para a Recovery Gu cuidar para ele. Midori então sai correndo e o Aizawa tenta avisar para ele que não era uma boa hora. Mas mesmo assim ele vai. E neste momento ele entra naquele quarto e a gente vê a expressão triste no rosto do seu professor. Só que bem, o Mirio estava completamente animado ali dentro, como assim? O Mirio estava plantando bananeira dentro do quarto e ele estava ali se esticando muito de boa. Neste momento Midori fica completamente assustado enquanto o Mirio começa a cumprimentar dizendo bom dia. Mirio então segue dizendo que ele acha que é o único ali que todo mundo quer vir dia por mais um tempo. Mas mesmo assim ele diz que está em perfeitas condições e já podia sair. Midori então tenta dizer para ele não se forçar muito e depois disso a gente vê o Mirio sério novamente. Ele começa a dizer que havia perdido sua individualidade. E agora, o seu companheiro Sir Naitai havia se ido também. Naquele instante Mirio dizia que não tinha mais nenhum motivo para sorrir. Mas é exatamente por isso que ele iria continuar. Neste momento o garoto se sente e ele começa a dizer que sabe. Mesmo que o Naitai agisse com uma certa rigidez perto do Midori, ele sempre sorria bastante quando conversava com o Mirio. Ele sorria muito, até no seu último momento. Então Mirio dizia que era por isso que o Midori nunca mais iria ver ele chorando. Afinal ele iria se tornar um herói excepcional. Além disso, o Mirio diz que se ele ficar mal, isso também seria muito difícil para a Eri. Então ele simplesmente iria esquecer tudo e sorrir. Neste momento então Midori começa a se comparar com o Mirio. Ele pergunta a ele como foi aquilo. Mesmo perdendo a individualidade, ele ainda conseguiu proteger a Eri sozinho. Midori então diz que comparado a ele, ele não consegue fazer nada. Ele começa a gritar que se o Mirio fosse o sucessor, ele tinha certeza que o Naitai não teria partido. Neste momento ele começa a pensar nas palavras de Sir, que diziam que o One For All deveria ser transmitido para o Mirio. E também é claro, talvez o Mirio pudesse mudar o futuro do All Might. E então desesperado, Midori começa a gritar, perguntando ao Mirio se ele pudesse dar para ele a sua individualidade. O Mirio ele poderia talvez, só que neste momento o Mirio já interrompe dizendo, Não, não, obrigado, mas não. O Mirio diz que mesmo se isso fosse possível e ele concordasse, Então seu companheiro Midori seria a única pessoa sem poder ali. Obviamente ele não sabe o que deixou Midori tão abatido assim, Mas o que ele sabe é que o garoto se forçou muito, ele deu o melhor. E também no dia anterior, após tudo aquilo, ele estava conversando com a Erizer Head. Eles estavam falando sobre a Eri, se em algum momento ela conseguisse controlar parte da sua individualidade, O Mirio poderia pedir para ela para que retornasse ele a um ponto onde ele não tivesse perdido a sua. Ou seja, existe ainda uma possibilidade para ele recuperar o seu poder. Neste momento então, Mirio Togata aperta a bochecha de Midori com o punho e diz, Então agora você que tem que sorrir de uma vez, entendeu? Naquele momento, mais uma vez, Mirio se comporta como um verdadeiro herói. E All Might da porta havia presenciado tudo isso. Neste momento a gente sabe que o Mirio não poderia voltar para a escola. Mas o Midori então diz que ele ficaria esperando por ele. E enquanto isso, todos os outros iriam retornar. E nesse momento eles já voltam para a sala de aula, obviamente brigando como sempre. E aí a gente vê que uma outra coisa está acontecendo ali também. Vemos Todoroki e também Bakugou. Era hora dos dois buscarem sua licença provisória de herói. Depois disso então, quando os alunos voltaram para a Yue, O pessoal de lá fizeram com que eles passassem por vários inquéritos e tipos de processos também. Mas eventualmente eles foram capazes de voltar para os dormitórios ainda naquela noite. A Uraraka e também os outros aparentemente conseguiram um lugar no escritório da Ryukyu. E enquanto isso, quando eles chegaram ali, todo mundo estava feliz ao mesmo tempo que preocupado. Eles estavam finalmente de volta. Todos os outros alunos da 1A estavam ali esperando. Eles perguntavam se todo mundo estava bem, se eles realmente estavam todos bem ali. A Momo e todos os outros tinham visto nos noticiários e por isso motivo estavam muito preocupados. Todos queriam saber se aqueles encrenqueiros estavam realmente bem. O Kaminari olhando principalmente para o Midori diz que eles são muito loucos, vivem se metendo em problemas malucos. Eles pedem para que eles parem de dar esses sustos neles assim do nada. Mas todos estavam felizes que eles voltaram, finalmente. Nesse momento então, o Tenya chega dizendo, Ô pessoal, eu sei que vocês estão preocupados, mas vamos nos acalmar. Ele diz que todos viram as notícias, então eles sabem que todo mundo passou por muita coisa. E como seus amigos, eles devem levar os sentimentos em consideração e deixar todo mundo descansar. Principalmente o Midori, que estava extremamente triste, dizendo que estava tudo bem, que não era nada, mas realmente era. E Ida diz que não são apenas o corpo deles que estão feridos, mas sim os seus espíritos também. Nesse momento, o Midori tenta falar com ele e ele pede obrigado. E então, depois disso, começa a se lembrar das palavras de Miro, das palavras de Sir também. Ele tinha que continuar sorrindo. E então o Midori faz isso. Ele sorri em meio a toda aquela tristeza e diz, Eu estou bem. Nesse momento, todo mundo estava confraternizando junto, mas todo mundo, ao mesmo tempo, em seu coração tinha algo guardado. Por exemplo, a Uraraka. Ela se lembrava de uma conversa com o professor Aizawa, onde ela diz que ela estava carregando-se. Ela estava com ele o tempo todo, então ela talvez deveria ter feito algo. Mas então a Ereizer Head diz que ela fez tudo o que podia. O resto da responsabilidade era dos heróis. Ele diz que sabe que não vai ser fácil superar, mas ela tem que parar de pensar um pouco sobre isso. E pensar no que ela vai fazer daqui pra frente, a partir de agora. E ela já tinha decidido. Ela, a partir de agora, queria salvar pessoas. Era isso que ela realmente queria fazer. Uraraka não estava mais sendo uma heroína apenas pra ganhar dinheiro. Ela realmente queria salvar todo mundo. A gente via que todos haviam sido um pouco afetados por essa batalha, inclusive o Kirishima. Nem ele estava muito legal ali, mas ele dizia que ainda tinha um longo caminho a percorrer. E ele realmente faria isso. Então a gente volta pra aquele momento onde eu acabei de citar. Todoroki e Bakugou estavam indo tirar as suas licenças de heróis. As suas licenças provisórias. E era realmente isso que eles tinham em mente, era o que eles iriam fazer agora. No lugar do exame, eles encontram até mesmo o Endeavor, que agradece o All Might por cuidar do seu filho. E depois disso, ele diz que aquele momento era uma boa hora, porque queria conversar com ele. Enquanto isso, a gente vê outros alunos de outras escolas chegando pra fazer o exame também. Outros alunos que tinham reprovado em exames anteriores. Como por exemplo, o Yorashi da individualidade do vento. E também a Kami que não pôde fazer o teste graças a Remigotoga. Nesse momento, a gente vê que todos eles iriam fazer os testes juntos e bem, tudo que eles pensavam era igual. Um queria acabar com a cara do outro. E aí o longo dia do exame estava prestes a começar. Nesse momento, eles chegam na sala de treinamento, que seria no ginásio. E então eles precisavam avisar uma coisa antes de começar aquele treino. Eles dizem que até agora eles estavam praticando esse curso de treinamento com 10 deles. Mas começando por hoje, um 11º se juntaria a todos. A 11ª pessoa que ia participar do teste era a Kami. Isso porque ela também passou pro 2º estágio, como todos que estavam ali. E acabou sendo qualificada pra essa classe suplementar. Isso porque ela teve algumas falhas em sua memória. Como a gente sabe, ela havia sido sequestrada pela Remigotoga em algum momento. Então, pra investigar a causa disso, eles permitiram que ela participasse também. Naquele momento, o pessoal da equipe já suspeitavam de tudo. Eles diziam que a Kami era a pessoa perfeita pra eles sequestrarem. Afinal, ela sempre agia de uma maneira bem relaxada. Ou seja, iriam demorar muito pra eles descobrirem as diferenças na personalidade. E ninguém conseguiu perceber isso. Neste momento, o Gangue Orca aparece ali novamente. Sim, aquele que havia enfrentado os heróis no último teste. Ele chega ali assustador, dizendo que aparentemente os garotos não aprenderam a lição ainda. Então, ele diz que aquele exame foi como brincadeira de criança. E eles ainda foram reprovados. Então, agora ele queria ver o valor de todo mundo. Nesse momento, então, ele diz aos heróis que estavam na hora deles terem sua primeira missão. Se comunicar com as pessoas através do coração. E então, bem, ele solta várias crianças ali do nada. Crianças loucas pra verem heróis de verdade. E eles vão pra cima dos heróis ali mesmo. Eles pulam principalmente em cima do Kachan do Bakugou. Que diz que preferia, na verdade, ter uma batalha de vida ou morte. Não levou nem 10 segundos pra ele fazer uma criança chorar. Essa era a primeira missão do teste, cuidar de crianças. E será que esses garotos vão conseguir? A gente vai ver isso no próximo episódio. Ou talvez no nosso próximo avanço. Espero que vocês tenham gostado do avanço de hoje. E por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e... Tchau! Tchau! Tchau!